O possível desempate mais à frente, ela poderia perder a legada de ouro, mas ainda teria mais tentativas para os 4,80. Três tentativas, eu digo, a estatística aí está correndo um pouco contra ela. Vamos ver, para tentar, 4,80 metros. Fabiana Moura. Nossa, passou! Paga ali com isso! 1,80 metros. Rasgando todos os livros de matemática e estatística. Sensacional. Ela estava se sentindo muito bem para fazer isso, com muita moral. Moral de uma campeã pan-americana. Record de pan-americana. Quebra o recorde da Yannisley Silva. Coloca uma pressão ainda maior em cima da Cubana. Agora o Cubana vai ter que cansar, hein? A consciência que está tecnicamente, fisicamente muito bem, faz uma coisa dessa. Um punho...